Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir É bom que eles vão juntar tudo ali, ó Vão tomar uma Uchi só no meio da fusa A mãozada, hein? Se liga na mãozada Se liga na mãozada Assim que eu parar de ser ptk Tome Tome uma mãozada no meio da fusa Mas... O streaming mesmo, quem segura é o PC A placa de captura joga a tela do videogame para o PC Que susto, avisa antes Desculpa, cara, esqueci de avisar vocês que apareceu um negócio feio daquele na tela Quando vai me dar a hora da Tentém? Quinta-feira agora, junto com a Hunky Olha os tryhardinho Achamos os tryhardinho, cara Demorou, mas achamos os tryhardinho Ué, o cara estava parado na parada Olha lá, tem dois dragão O cara botou o dragãozinho Ele vai de dragãozinho Vamos aqui Beleza, minha kunai foi sei lá para onde Olha esse hitbox nojento Hitbox nojento Vamos aproveitar que os caras estão tudo na outra Ah, zero Ah, zero, tudo para cá agora Toma o Hazen Ih, conseguimos Agora é a vez do Galabunta Vou dar o Hazen Nele Ih, é o cara Eu estou a ulti da Mei Tomar o Kunai com bomba Toma o Kunai com bomba Sobe o Hazen ali de novo Toma o Kunai com bomba Oh no Toma o Kunai com bomba No Galabunta Estamos quase tirando a vida toda dele, cara Bota a paradinha aqui Esse é o bomba do Sumidão, né, cara? Sumidão fazendo estrago desde 1900 Ajudando a gente a bater no escala Ih, acabou Voltou a paradinha Ok, vamos Já aproveita aqui, ó Já sobe essa daqui Quando os caras estão brigando Tchau, uma já foi Você tem de algum lugar? Sinai bomba Consegui subir um pouco Muito bom O maluco vai gerar os ônibus daqui Ih, deu nóis de novo Falou, é nóis Vamos no Hazenga Aé, esse Galabunta aqui já entrou A parte do Galabunta deu bom pra nós Bom, o cara me substituiu Aê, focaram em mim Pode lutar aí, pode matar E já subimos o pilar praticamente todo E aí, daqui a pouco eu volto Demorou, mano Tamo junto Lucas Andrade, obrigado pelo follow Seja bem-vindo aí Troca ideia com a gente no chat Se tiver alguma dúvida É nóis E aí, pretende fazer um torneio pra PC? Pretendo, cara Tudo é certo esse ano a gente tira do papel Mas vamos ver aí Como que vai funcionar, né Mano, maluco Eu nasci longe, hein Pelo amor de Deus Eu nasci muito longe Muito longe Que isso, cara Subir pra 5 é o meu recorde Mano, é só jogar Perdendo mesmo Perdendo você vai ganhar pontos Então não tem nem como Não pegar a paradinha É só jogar Hazenga nele Beleza Já era Deu nóis Easy peasy Nem os try hardinho deu conta, hein Nem os try hardinho deu conta Pra mim você não tá aparecendo Mas eu tenho você lá já, cara Nem os try hardinho deu conta, cara Quais os melhores ultimates de longa distância pra usar? Pra mim a do Sasuke e do Boruto Porém A do Sasuke e do Boruto Lembrando, você não pode ultar perto do cara Você tem que ultar meio que de longe Porque só vai matar o cara Se o Suzano já estiver Com o braço esticado Se ele estiver Coladinho em você Você não vai matar o cara com a ult A ult do Tobirama A ult do Kakashi Duplo Sharingan É muito boa Ah, que mais Que mais que tem de bom Cara O Haku é boa também Mas tem que saber usar Eu particularmente sou ruim com ela Falou, mano É a mãozada só no... Foi só a mãozada na parada E deu nóis E deu nóis E deu nóis Os caras Dragão Ele é água O cara tá jogando de Orochimara É a impressão minha Um tá de Orochimara E outro de Kakashi Eu vou matar a mãozada Vou matar a mãozada em você Eu não caio Eu sou incaível Acabei de cair Pode não, maluco Vem pro pai Vamos matar aquele cara ali Bom que ele esqueceu De defender o sapo dele Só esqueceu De defender o sapo Ele quem petecou Cadê ele? Ih, correu, maluco? Você não era o brabo? Errou, né? Olha esse lag Beleza, lag O cara tá pouco lagado Graças a Deus Maluco, tá em câmera lenta A parada Nossa Que nojo desse lag, mano Que nojo desse lag, cara Que nojo desse lag Que nojo desse lag E não consigo acertar ele, mano Porque o jogo não deixa Morre logo, cara Saga de ser chato Beleza Vamos subir ali Esse aqui é a vida do Gamakishu Já era O Gamakishu caiu O cara tá jogando de Kakashi, mano Nada a ver Toma O bom que eles vão juntar tudo ali, ó Vão tomar uma ult só no meio da fusa A mãozada, hein? Se liga na mãozada Se liga na mãozada Assim que eu parar de ser ptkada Tome Tome uma mãozada no meio da fusa Então, né? Eu sou o invulnerável Ué Errou, cara? Ah, beleza Ele ficou vulnerável O Jutsu, viu? Beleza O cara tá tentando de tudo que é jeito Mas não consegue Pois é, não consegue, meu gente Errou feio o Kamui Tome uma mãozada na cara Eu estou mais parada na fusa Acabou Os caras brigando comigo E dane-se a... Dane-se a defesa da parada Como é que você tá? Os batates Suave Suavidade Salve, Manolipe Obrigado pela presença também É muito nóis Eu te amo Tamo junto Obrigado pela moral Os caras esqueceram de defender o Gamakishu E quiseram brigar comigo Só sei lá porquê Obrigado por assistir